Boa tarde galera, estamos aqui ó, no Neguinho dos Parafusos aqui ó Promoção 10%, promoção 10% aqui no Neguinho dos Parafusos 10% das caixas d'água aqui ó, e nos carrinhos de mão O homem tem preço, é 10% de desconto aqui no Neguinho dos Parafusos Rua Vicente Siebra, de lado aqui com a Peixaria Praiana e o Birosca Rua Vicente Siebra, cuida, preço bom, qualidade, quem tem é o Neguinho dos Parafusos Aqui ó, as escadas aqui ó, vem pra cá, vem, 10% de desconto O homem hoje tá botando é treme treme de preço baixo 10% de desconto, quem tem preço se chama Neguinho dos Parafusos Olha aí ó, olha as pias aí ó, carrada de pia, carrada de vaso sanitário O homem tem preço, o homem tem preço, é no fio, massa cola, é no cimento Preço bom, qualidade só aqui com ele Neguinho dos Parafusos, sucesso Itapoca, é show E venha pra cá, vem, venha ser feliz aqui no Neguinho dos Parafusos E boa tarde a todos vocês seguidores, show papai